O Brasil precisa de imunização, mas o Ministério da Saúde reduz em 35% a previsão de vacinas para o mês de março. Repórter Marcelo Matos. Com a vacinação em ritmo muito lento, o Brasil fica sem alternativas ao bloqueio das atividades econômicas não essenciais para forçar o isolamento social. A avaliação é da infectologista Raquel Stucci após os recordes de casos e mortes por Covid-19. Mais de 10 mil óbitos na última semana. Se as pessoas também não respeitarem este aviso agora de que está tudo fechado, que não é para sair, não tem gestor, não tem segurança, não tem fiscal que dê conta de fiscalizar cada um de nós, cada município. O Estado de São Paulo começou no sábado, as duas semanas da fase vermelha, a mais restritiva, com redução significativa na movimentação da capital, até em razão do tempo chuvoso. O chefe de infectologia da Unesp, Alexandre Naime, ressalta que o fechamento, a utilização das máscaras e o uso do álcool em gel se mostraram eficazes em todo o mundo. Então nós temos que aumentar o ritmo da vacinação, qualquer que seja a vacina, desde que aprovada pela Anvisa, desde que tenha mais de 50% de eficácia, e fazer o máximo possível de isolamento social. Em que pese, como obviamente todos sabemos, né Marcelo, a questão do impacto econômico, do impacto psicológico, de tudo que essas medidas restritivas mais exigentes trazem de efeito colateral para a população. No momento mais agudo da pandemia no Brasil, o Ministério da Saúde reduziu em 35% o volume de vacinas previsto para março. De uma estimativa de 46 milhões, a pasta divulgou no final de semana a distribuição de 30 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 aos estados.